Caramba amor, catinha de ovo podre Você pedia todo e ninguém fala nada Isso não foi um peito, isso foi a bomba que derrubou as duas torres gêmeas Ah, vai assistir sua televisão, vai De novo amor Como é que você pode provar que foi eu? Botar eu e você no quarto, se não foi eu é claro que foi você Mas nem que tá fazendo tantas coisas Não, uma catinha de ovo podre e queijo azedo Amor, acabei de ser tão ilustrativo e eu sou um pouco mais feliz Tu tá torta Ah, vai assistir sua televisão Ah, vai assistir sua televisão Vai, peraí Caramba amor, catinha de ovo podre Você só trouxe suas muitas piores e eu não falo nada De novo Ah, vai assistir sua televisão